O que é que lhe parece a ideia de ter duas bandas lado a lado a tocar na maior festa do Conselho? Para as bandas é sempre muito prestigiante fazer um concerto, sempre que há duas bandas a tocar a Despica é sempre muito prestigiante porque conseguem enaltecer todas as suas qualidades e para o público também é muito melhor porque conseguem ouvir dois tipos de música completamente diferentes Feira das Colheitas combina com bandas musicais? Completamente Porquê? Porque vai buscar muita tradição, não é? Portanto, todo o programa vai encontrar tradição e as bandas harmónicas fazem parte da tradição da Roca e de Portugal a Continental E a moldura humana que temos aqui esta tarde, é agradável para quem está em palco? É muito agradável O ano passado estive cá à noite e é completamente diferente Portanto, à noite há muito mais pessoas, mas estou agradável, estou muito agradável